Abertura 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 Ela está fazendo aqui, juntamente com a delegacia da polícia civil, como a PM. Então é um trabalho integrado que nós estamos fazendo nos municípios, como já fizemos na capital, 14 operações aqui, essa é a terceira e nós vamos continuar fazendo essas operações no interior. Para dar tranquilidade à população, a Polícia Militar continuará fazendo de forma efetiva, as operações pontuais continuarão. Era esse o nosso destaque aqui da Ilha Tupirabarana, volto com vocês aí no estúdio. Obrigado aí, Tadeu de Souza, diretamente de Parintins. Olha só, minha gente, é importantíssimo esse trabalho no interior do Amazonas, não só em Parintins, mas como alto Solimões, baixo Solimões, médio Solimões, tudo que tem Solimões e Rio Negro, minha gente, é necessário esse trabalho, principalmente também na região metropolitana. Fomos em Manacapuru por conta da quantidade de denúncias, já estivemos no Cacau Pereira, agora nós queremos também começar a ir nos outros interiores, mas é importantíssimo você, morador desse interior, você, morador dessa cidade, denunciar, denunciar. Porque o que acontece? A polícia trabalha por meio de denúncia, então é importantíssimo que você faça suas denúncias, entendeu? Entre em contato aqui também com o programa Namira, que nós repassaremos essa informação ao Poder Público. Olha só, na conversa que nós tivemos lá na Delegacia Geral com o doutor Lázaro, ele foi bem sucinto e disse que as operações iriam se intensificar no interior do Amazonas. Por quê? Porque o doutor Lázaro, antes de assumir a Delegacia Geral, ele trabalhou no interior, ele foi delegado no interior, ele sabe a necessidade que os municípios têm para esse tipo de operação, até porque é nesses lugares onde o efetivo é menor, que o tráfico de drogas é instalado. É lá que eles começam a banalizar, é lá que o traficante manda, é lá que o traficante tem autoridade para mandar e desmandar no município. Por quê? Porque sabe que a polícia trabalha em um número menor, aí ele faz a festa. Ontem nós recebemos informações de que Interfé estava tendo uma festinha ali, só para jovens, para que eles pudessem ser aliciados e levados para o mundo do crime, para o mundo do tráfico de drogas. Então, gente, esse trabalho é importantíssimo, você aí de casa tem que valorizar, você aí de casa tem que confiar, tem que acreditar que a polícia está nas ruas, porque é dessa forma que nós vamos trabalhar, não cabe só a polícia fazer esse trabalho, mas cabe a sociedade denunciar, cabe o pai de família denunciar, cabe o estudante, todo mundo entrar para que a gente possa combater juntos isso que está acontecendo em Manaus e no Amazonas. Beleza, gente? Olha só. Já para o próximo? Então vamos para o próximo aqui. E aí, Maracapuru, polícia militar prendeu drogas dentro de uma maleta de maquiagem depois de uma denúncia anônima. Sabe quem foi que fez essa informação? Só o Tênis Júnior, o novo correspondente aqui do programa Anamira, diretamente de Manacapuru. Coloca ele para mim na tela. Na noite deste domingo, três pessoas foram presas, duas mulheres e um homem, eles estavam comercializando drogas no bairro da Liberdade, Zona Leste de Manacapuru. Para as denúncias já feitas, que essa residência está funcionando como para comercialização de entorpecentes, fomos averiguar totalmente dois equipes, Chip de Força Tática e a Pugetar, fizemos o C e ao nos aproximarmos da residência, eles tentaram evadir-se pela porta, foram surpreendidos pelas guardações e conseguimos fazer a detenção mesmo. Durante a abordagem foi encontrado por eles a entorpecente, dinheiro e esses materiais. Foram apreendidas 20 trouxinhas de cocaína, 29 de ox, 255 reais em espécie, dois celulares e todo o material apreendido estava escondido dentro de uma maleta de maquiagem. O que chama a atenção é que Catiane foi presa no último dia 21 de abril por tráfico de drogas, no mesmo local onde foi presa neste domingo. A mesma ainda chegou a ser transferida para Manaus, porém foi posta em liberdade após audiência de custódia. Uma delas já foi reincidente no mesmo crime de tráfico e estava de novo na mesma prática, como foi constatado aí, mas chegamos lá e tivemos o êxito de tirais de circulação novamente. Outro detalhe importante é que todas as prisões dela ocorreram no mesmo local, que segundo policiais militares, é um ponto de comercialização de drogas de aconhecido. Sobre o trio, eles foram flagranteados e encaminhados à delegacia. Obrigado aí, Sósten. Você conhece o Sósten de algum lugar? Eu não vou dizer não, não vou dizer não, camarada é um bom profissional. Descubra você, descubra você. Olha só, meu povo. Alô, noivas. Alô, queridas que querem se arrumar para a festa de 15 anos de casamento, cuidado com esse pacote. Cuidado com esse pacote que a maquiadora está oferecendo. Cuidado. Cuidado porque de repente você está lá no meio da festa e tal, e a polícia chega e vai levar sua maquiadora, meu amigo. Nossa! Olha só, minha gente. Meu povo, minha amiga, você é maquiadora. Vai fazer cabelo, vai fazer unha, vai ganhar seu dinheiro honestamente. Não coloca não, Gisele, pelo amor de Deus. Olha só, minha gente. Olha só a quantidade... Pelo amor de Deus. Desce o cara, rapaz. Minha gente, a mulher foi presa, foi presa no mesmo local onde ela já tinha sido levada à delegacia. Então, já é do conhecimento da polícia que o local o qual ela frequenta é ponto de tráfico de drogas. Então, por que nada foi feito? Por que que nem o... não há um policiamento naquele local, já que sabem que é ponto de tráfico de drogas? Mas, minha gente, é necessário a gente saber das coisas e não ficar omisso, mas trabalhar. Tá ok? Fica o recado diretamente de Manacapuru. Olha só, minha gente, vamos voltar para Manaus, porque aqui também o negócio está pegando fogo. Após tentar roubar um carro do modelo Montana, um homem foi preso depois de ser agredido por populares dentro do estacionamento do Hospital Pronto Socorro Platão Araújo, na noite dessa segunda-feira, na Zona Leste de Manaus. Mês Chapiama, a mãe de multidões, na tela do Namir. Era por volta de 11 horas da noite desta segunda-feira, quando um feirante de 50 anos caminhava em direção ao seu veículo que estava estacionado na Avenida Grande Circular, ali próximo ao Hospital Pronto Socorro Platão Araújo. No momento em que esse feirante entrou dentro do veículo, uma picape Montana, que ele bateu a porta, ele foi surpreendido por dois homens. Um deles estava em posse de uma faca, só que o feirante também não estava desprevenido. No momento em que ele percebeu que se tratava de um assalto, foi então que ele pegou o facão dele e teve uma atitude brusca. Ele abriu a porta do veículo dele com bastante força, que acabou derrubando um dos assaltantes. Foi então que o feirante travou uma luta corporal com um dos criminosos que estava em posse de uma faca. Só que o criminoso acabou tomando o facão do feirante de 50 anos. Foi então que essa vítima passou a gritar pelos mototaxistas pedindo ajuda. Os mototaxistas que estavam ali no ponto de trabalho correram para ajudar o feirante. Foi quando o criminoso percebeu que ele seria pego, ele tentou fugir. Só que ele não foi nada inteligente, sabe por quê? Porque ele correu no sentido oposto. Ele correu em direção ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Entrou dentro do estabelecimento, onde ele foi surpreendido pela população que estava aguardando consulta. Os pacientes ficaram até assustados quando viram o Eduardo Rodrigo, de 30 anos, correndo para dentro da unidade hospitalar. Foi então que a população pegou o Eduardo, passou a agredir esse suspeito e o prenderam até a chegada dos policiais militares. Depois disso, o Eduardo Rodrigo, de 30 anos, foi encaminhado para o 14º DIP. O comparsa dele conseguiu fugir porque foi mais esperto, correu para o sentido da Avenida Itaúba. Só que o Eduardo Rodrigo não teve a mesma sorte. A gente espera que depois dessa, ele seja inteligente e saia do mundo do crime. Eu volto com você aí no estúdio. Seja inteligente, é meio chapeã, mas até dando aí uma oportunidade para o bandido filosofando. Os atuais! Gostei, meio chapeã. Gostei. Cola verde, anel verde, brinco verde, roupa verde. Rapaz, agora o Leão vem cá, Leão. Deixa eu mostrar para vocês. O camarada chegou lá, tentou o assalto. Aí a população, insatisfeita, chamou o mototaxista, feirante e tal, e o camarada entrou na briga, Leão. Entrou e pega daqui, pega de lá, e rodou com o camarada, e rodou com o camarada, aí pegou, jogou o cara no chão. Meu Deus! Meu amigo, sua luta não bastou de nada. Saiu espancado pela população que está insatisfeita com essa situação. Como diz o caboclo, o homem se lascou, Davis, e ainda foi preso. Que sorte, né, meu amigo? Que sorte. Vamos para o Facebook, minha gente, eu falei para você. O palpite, cadê? Tem gente que deu palpite, será? Olha aí, ó. Eita, Deus! Será que é o Márcio Braga? Eu não sei. Parece o Valdir, ali a Leão falou o quê? Será que o Valdir deixou de apresentar aqui para apresentar o outro programa? Tô passada. Ficou um mistério. Mas tem o outro Valdir, o Valdir Adriano, que é o Caçador de Almas. Será que ele também? É o Guma... Minha gente, não dá para falar da concorrência, meu povo. Bom dia, estou ligada na mira. Carolina e Santa Teovina repousando. Fiz cirurgia. É, ó. Fiz cirurgia e está assistindo na mira. Um grande abraço, minha querida. Boa recuperação. É o Fauci. É o Cleiton Pascal. Deixou só ler esse daqui, minha diretora. É o Fred Grug. Obrigado pela participação. Conto com o seu palpite. Eu vou para o comercial. Um minutinho. Já, já eu volto. Beleza? Fala na mira. Até aqui a pouco. Até a pouco. Tchau.